As categorias Sub-9, 10, 12 e 13 da Escola de Futebol do Juventude retornaram do seu tour pela Europa com uma bagagem repleta de experiências. As categorias Sub-9 e Sub-10 participaram de 7 amistosos e venceram 5 desses confrontos e empataram 2. Já as categorias Sub-12 e Sub-13 participaram de 8 jogos, onde venceram 5 dos confrontos, empataram 2 e perderam apenas 1 dos duelos. Vale destacar que as duas equipes alviverdes venceram um dos times da Escola de Futebol do Barcelona-La Masia. Os jogos ocorreram em Cambrius, Barcelona e Zaragoza, oferecendo aos jovens a oportunidade de vivenciar diferentes cenários e estilos de jogo. Além dos amistosos, os atletas participaram de treinamentos e palestras com treinadores e atletas da elite espanhola, enriquecendo seus conhecimentos com a metodologia de futebol europeia. Olha, foi uma experiência fantástica. Eu acho que desde a preparação dos meninos aqui, quando eles estavam para viajar, existia uma ansiedade, uma expectativa. Eles pesquisavam muito sobre o que eles iam encontrar lá. Acho que a gente chegou lá e viu realmente um local onde se valoriza muito o processo de formação de atletas, com gramados de altíssima qualidade, com uma estrutura, com profissionais lá, porque lá a gente foi também com o intuito das clínicas de aprender um pouco do modelo e da filosofia deles de trabalho. A gente está lá, foram treinados por espanhóis também. Então, acredito eu que tudo o que aconteceu lá, para eles foi mágico. A gente já pegou até no final, a gente pegou alguns depoimentos deles, e aí eles relatando da magia de tudo o que aconteceu. Porque você ficava num lugar, nós ficávamos num lugar que, além de ser um lugar muito bom para os treinamentos, nos horários de folga deles, era um lugar comum. Eles voltaram no tempo, porque era um lugar que tu podia andar de bicicleta, que tu ia brincar na rua, que tinha piscina, que tinha... A estrutura toda estava preparada para eles. Então, eles sentiram, além de se sentirem atletas, era um ambiente muito seguro. E eu acho que todo dia, para eles, era uma novidade. Os jovens atletas também assistiram em loco a partir entre Barcelona e Sevilha pelo Campeonato Espanhol no Estádio Olímpico de Barcelona. O Barcelona venceu pelo placar de 5 a 1, e após o apito final, o atacante Rafinha foi ao encontro dos meninos e entregou a sua camisa para eles. Atitude que viralizou no Brasil e vai ficar para sempre na memória dos atletas. Foi uma experiência muito legal, até porque o Rafinha deu uma moral para nós, deu a camisa para o atleta nosso. Foi um jogo muito bom lá, um resultado de 5 a 1 para o Barcelona. Foi um jogo muito legal de assistir. Foi muito legal lá, a gente conseguiu aprender muito com o estilo de jogo espanhol. Eles têm um jogo muito de posse, eles querem ficar com a bola toda hora, mesmo se eles podem estar perdendo, mas eles querem a bola toda hora, eles propõem muito o jogo. Ao longo da viagem, os atletas conheceram diferentes centros de treinamento de elite do país e treinaram em um complexo que incluía gramado natural, sintético e híbrido. Olha, a experiência foi muito boa, a gente conseguiu aprender várias coisas sobre cultura, sobre o jeito de jogar deles e como pessoa também foi muito legal. Os passeios foram ótimos, os CTs são muito bons, os campos são muito legais. Além do esporte, a viagem incluiu visitas a parques, igrejas, monumentos, praças e cidades históricas, proporcionando aos jovens atletas um enriquecimento cultural que complementou a experiência esportiva.